Boa tarde, eu vou pedir aí apoio de alguém que esteja aqui com a gente, boa tarde, boa tarde, apoio de alguém que esteja aqui com a gente no canal, ou talvez aqui no WhatsApp, eu vou pedir aí apoio de alguém, o pessoal vai chegando, a gente fez essa, estamos fazendo essa live assim meio rapidinho, porque eu gostaria muito que a Carmen conversasse com vocês, que passasse a experiência dela, porque no programa passado a gente não falou sobre isso, e ela está agora lançando esse curso, e é muito importante que a gente saiba qual é a transformação real que aconteceu na vida dela, antes de conhecer as sequências numéricas Grabovoi, isso, chegando Carmen, Barbieri querida, linda, Edi Lamar também, e eu acho legal a gente se interar com a Carmen sobre isso, a história de vida dela antes e depois dos números, essa live é bem curtinha, ela não deverá ter 30 minutos, e o objetivo é realmente a gente estar na frente de uma pessoa que fez a sua própria transformação com os números, e a gente não tinha tido esse resultado aqui ainda, então vamos curtir aí, né gente, essa oportunidade, e também tá aqui no Facebook, boa tarde a todos, porque as pessoas estão me perguntando, já temos muitos inscritos, estamos muito felizes com isso, mas vamos clarear na vida prática, como é que é isso? E eu peguei a Carmen e já tava indo dormir, sinceramente que ela tem muitas consultas amanhã, e ela é terapeuta, e ela diz, ah Carla, se for pra ser meia hora, então vai, porque amanhã eu não posso fazer, né? A gente já tá com a nossa agenda, então Carmen, agradeço aí o teu convite, a tua disposição, e conta pro nosso pessoal que estão chegando aqui aos poucos, e também no nosso Facebook, super boa tarde, gente, segunda-feira, 16 de setembro, até me esqueci de dizer, você está aqui na Quares TV Online, e estamos entrevistando Carmen Cid, que é especialista em sequências numéricas Grabovoi, ela é licenciada, certificada, estudou, com o próprio Grabovoi, doutor Grabovoi, na Sérvia, então ela tem muita experiência, muito carisma, simpatia pra passar pra nós também, que isso é importante, e um amor muito grande pelo que ela faz, então, agora ela vai responder a minha primeira perguntinha aí, Carmen, são só três hoje, como era a sua vida antes de conhecer as sequências numéricas? Deixa eu liberar o seu áudio aqui. Ok. Ok. Bom, pois, antes das sequências numéricas, eu estava trabalhando com, sobretudo, com o Reiki, mas eu também fazia consultas das florais de Bach, escrevi um livro que vocês têm lá em Brasil, sobre o Reiki e os florais de Bach, mas tinha muito, muito trabalho, sempre tinha muitas consultas, trabalhava muitas horas, até 15, 16, 18 horas algumas vezes, pois tinha... Sim, como a Carla, pois tinha muita, muita, muita consulta, mas também eu precisava de trabalhar tanto para mim poder, bom, poder ter o dinheiro suficiente para viver e estar tranquila. Se eu não trabalhava, eu não tinha ingressos, então, eu sempre estava a trabalhar, não tinha, não tinha feiras, não tinha nada, porque, sobre tudo isso, tinha que trabalhar muito. Também, eu sempre tinha o sonho de viver perto do mar. Eu nasci em Madrid, Madrid, a capital da Espanha, e está no centro da Espanha e não tem mar. E eu sempre gostava muito, desde que, desde menina, eu sempre tinha na minha cabeça o sonho de viver perto do mar, mas eu não podia, não podia, porque tinha que trabalhar e todo o meu trabalho, minha família, meus amigos, estavam todos em Madrid e, bom, eu tinha que estar lá. Então, eu conheci as sequências numéricas de uma forma muito causal e, sim, porque eu tinha muita relação com profissionais da metafísica, profissionais das terapias complementárias, de pessoas que tinham uma consciência elevada, uma consciência elevada, mas eu tinha um colaborador, uma pessoa que trabalhávamos juntos e ele conheceu uma pessoa que era da Sérvia, mas estava a viver na Espanha há 15 anos, 15 anos. E esta pessoa falou com meu colaborador de uma forma casual sobre um senhor, um homem que era ruso, que vivia na Sérvia e que trabalhava com números. Então, meu parceiro teve muita curiosidade disto e perguntou e falou e quando ele me voltou a ver, me falou assim, eu gostaria de saber quem é este senhor, quem é este ruso que fala e ver que pode ser que fazem esses números. Então, eu falei assim, outro louco, outro louco, outro friki, outro mais, não dê muita credibilidade a esta coisa. Então, ele me falou assim, não, não, você pesquise na internet e olhe aí a ver que há. Então, eu pesquisei, eu que vi, não gostou-me nada, para nada, mas esta pessoa, este homem que era sérvio, aos poucos dias voltou dizendo para meu parceiro que ele poderia conseguir que este senhor nos ensinasse o que ele fazia com os números. Então, eu não tive, nesse momento, eu não tive eleição. Quando eu quis acreditar o que estava acontecendo, eu estava num avião voando para a Sérvia para conhecer o Gravoboi. Então, quando eu cheguei lá, para mim foi um choque quando ele começou, sua assistente começou a falar, a contar, a falar sobre a ressurreição, a vida eterna, os números, as tecnologias. Eu não acreditava, eu falava com o meu parceiro, isto não vai dar, isto não vai dar, isto não vai dar. Mas, no segundo dia, quando eu acordei, eu tinha mudado por completo minha mente e tudo o que eles falavam, eu acreditava e tinha a certeza, desde na minha alma, que aquilo ia dar certo. Como você caiu meio de paraquedas, né? O seu destino, o seu destino era conhecer esse trabalho e houve uma conspiração, você até tentou fugir. Fantástico isso. Depois que você fez o trabalho lá, que você passou por essa vivência, como é que, você já contou para nós como é que era a sua vida antes, tá? Como a maioria de nós aqui, pelo jeito pessoal que está aqui no chat. Como é que isso começou a atuar? Com que quantidade de trabalho você fazia com esses números? E você começou a perceber as mudanças? Logo após ou demorou mais tempo? Posso? Sim. Bom, eu comecei a fazer, sobretudo, eu comecei a trabalhar com o meu trabalho, o âmbito da economia e o âmbito das relações. Eu comecei a trabalhar e eu comecei a trabalhar. E eu trabalhava de manhã, quando eu acordava, eu fazia minhas concentrações. Após do almoço, eu dedicava um tempo pequeno às minhas concentrações e, sobretudo, à noite. À noite, às 22 horas, todas as noites, eu fazia as concentrações da clarividência e outros trabalhos que eu tinha, que eu considerava que eram importantes para mim. Então, algumas mudanças foram muito rápidas, muito rápidas, apenas teve tempo de acreditar que isso tinha relação com o trabalho que eu estava fazendo. Foi um tempo depois que eu percebi que era o resultado do meu trabalho com as sequências e as tecnologias. E outras demoraram um pouco mais, por exemplo, o trabalho. O trabalho demorou um pouco. Agora eu estou trabalhando, só, é muito, mas é menos do que antes. Agora eu só trabalho seis, sete horas por dia, não mais. Eu tenho tempo para estudar, para ler, para passear. E, por exemplo, uma mudança muito importante, muito importante e muito grande que teve, é que agora, três anos depois do meu primeiro contato com o Gravo Boy e as sequências, e que agora estou a viver perto do mar. Eu mudei para oeste, a zona este da Espanha, para o mar Mediterrâneo, eu não sei se vocês conhecem, e eu estou. É um mar muito cálido, eu gosto muito. E, porque na Espanha temos três mares, o Cantábrico, no norte, o Atlântico, no sul, e o Mediterrâneo, em todo oeste e parte do sul. Então, eu estou no oeste, perto do Mediterrâneo. É um mar muito cálido. E, bom, agora eu vou passeando, eu vou andando até o mar todas as manhãs, quando eu acordo, e tardo cinco minutos em estar na orilla do mar. Para mim, é um sonho feito realidade, porque sempre, sempre, sempre quise fazer isso, quise viver aqui, nesta zona da Espanha. E eu não tinha como, porque eu tinha todos meus pacientes lá, em Madrid, todas as pessoas importantes da minha vida estavam lá, mas agora tenho aqui meus pais, estão perto de mim, em outra população, também perto do mar, e tenho aqui meu trabalho, porque, pouco a pouco, eu mudei a minha forma de trabalhar, mas não é que eu mudara conscientemente, é que, pouco a pouco, passo a passo, a vida me foi mostrando o que eu tinha que ir fazendo, e eu só me deixei levar. Quero explicar isto. É que eu, quando eu concentrava, eu via o resultado que eu queria. Por exemplo, eu queria viver perto do mar. Então, eu imaginava, visualizava que tinha uma casita, uma pequena morada, perto do mar. Mas eu não sabia como isto ia acontecer, ou como não era meu assunto. Eu só imaginava, eu só visualizava que tinha esta casa perto do mar. E deixava que o universo, o Criador, fizera seu trabalho. Então, ele foi me levando até este momento justo, até trabalhar de 15, 16, 18 horas por dia, a trabalhar só, entre comillas só, sete, oito horas, que é uma coisa normal para uma pessoa. Uma coisa normal. Mas, normalmente, as pessoas que trabalhamos para nós, que temos que levar adiante um negócio, uma empresa, é muito difícil trabalhar esse tempo só, oito horas. Mas, eu consegui. Essas duas coisas são as duas coisas mais importantes que eu consegui com as sequências. Eu tenho muitas mais, mas não dá para tudo. E acho que essas duas são muito importantes e podem dar uma olhada do que eu trabalhei e como. Mas, é muito importante. Eu trabalho. Agora, só duas vezes ao dia. De manhã e de noite. Porque, para mim, é muito importante trabalhar às 22 da noite, mas também de manhã. Eu também trabalho de manhã. Mas, é todos os dias que eu faço o trabalho. Todos os dias que eu faço as concentrações. Todos. Então, pessoal, quem é que quer trabalhar menos aí? Ter tempo para estudar e ler. Gente, tem livro aqui que eu estou tão saudosa. Eu queria ler tudo de novo. Tanta coisa que eu quero fazer. Final de semana, acabei recusando um convite maravilhoso para um curso maravilhoso em Porto Alegre, porque eu tinha que trabalhar sábado e domingo para colocar tudo em dia. Gente, existe uma vida possível. Eu acredito. Eu acredito. E a gente... Acho que eu vou buscando essas ferramentas para mim mesma e acabo que... Eu acabo sendo o veículo de trazê-las para vocês. Porque quando eu conheci a Carmen no congresso aqui em Porto Alegre, em março, a gente fez uma entrevista rápida ali. Depois, quando eu falei com ela, ela estava de mudança. Naquela semana que eu falei com ela, na Espanha, ela disse, estou de mudança. Bom, vou esperar. Então, já fazia um tempo que a gente tinha conversado. E eu já tentei empregar os números. E eu não sei se por alguns golpes de sorte, algumas coisas são incrivelmente mágicas, acontecem realmente, né? Mas tem outras que não. Principalmente no caso de saúde, que eu tentei empregar. e não foi muito bem sucedida naquela época que eu fiz. Então, a gente não sabe se tudo vale, se pouco vale. E com esse objetivo, que eu convidei a Carmen para vir para cá e convidei ela para lançar esse curso que ela está lançando agora, nessa quarta-feira. Então, o objetivo desse curso, ele é em quatro módulos, sendo que o primeiro módulo é fundamental, que é onde ela vai explicar a essência da coisa dar certo, da prática, a essência da nossa entrega para esse projeto, né? E depois dos outros módulos, então vem a área financeira, quando ela fala em economia, é a área financeira para nós, né? É dinheiro mesmo, normal dinheiro, gente. Dinheiro normal. Dinheiro que é assim, tem preconceito, tá, gente? Tem preconceito, tá? Aqui é só uma energia. É dinheiro. E o terceiro módulo é relacionamentos e o último módulo é saúde. Mas desde o primeiro módulo, que é nessa quarta-feira ao vivo, tá? Tem as práticas. Ele inclui, então, um módulo por mês. Todos eles ficam depositados em plataforma de curso online, com senha que vai para o seu e-mail e você vai ter acesso para o resto da vida ao curso, tá? Vem junto com o PDF, que a Carmen já me mandou, agora do módulo 1. Você pode estar presente na aula ao vivo, quartas, 20 horas e 30, ou não, tá? Não tem essa obrigatoriedade, porque você vai receber o mesmo link. Você pode assistir na quinta de manhã, pro resto da vida você vai ter esse curso aí, ok? Mas o mais importante, o que tem mais valor, sem dúvida nenhuma, é a mentoria com a Carmen num grupo exclusivo no Telegram, tá? Já vamos montar com essa turma que já chegou amanhã mesmo, até o final da tarde. Eu já estou convidando a turma que chegou para ir para o Telegram, tá? E a orientação dela é exclusiva para o módulo 1 agora. Quando saltar para o módulo 2, quem for para o módulo 2, vai para o grupo do módulo 2, ok, gente? Esse material, esse projeto, então, são quatro módulos, um por mês. Se você adquirir antecipadamente, ele fica com desconto de 137 por R$95, tá? Então, é sempre uma condição que a gente faz aqui para que a gente tenha uma boa turma de início. E eu também achei que esse convite para a Carmen era para formar uma boa turma de início para vocês sentirem na pele, digamos assim, no coração, como é que isso agiu com ela, né? Eu vou fazer a última pergunta e depois, se você quiser fazer mais algum comentário, que é assim, Carmen, em que ponto você percebeu que você era a mola mestra e que os números eram só uma ferramenta, digamos assim, que você realmente estava engajada nesse processo de mudança da sua vida, criando ou cocriando essa realidade, porque é muito fácil a gente achar que vai colocar os números, né? E ela mandou os números ótimos aqui, gente, estou adorando. Aqui ela mandou os números, ó. Desde sábado, estão salvando a minha vida aqui. Mas o negócio é o seguinte, onde é que eu entro para fazer com que esses números que você me deu realmente façam a mudança definitiva, né? Que é o que a gente quer para todos vocês, porque a gente não está querendo que ninguém perca tempo aqui. Carmen, contigo. Bom, o primeiro que eu quero falar é que isso não é mágia. Isso não é uma coisa que eu ponho um número e minha vida vai mudar. não, você tem que estar comprometido com essa mudança. Você tem que querer de verdade fazer a mudança. Além que não seja de uma forma consciente, porque eu não estava consciente, siente, siente, desculpa. Eu não estava ciente de que eu tinha que fazer essa mudança, mas a mudança estava sendo feita desde o mais profundo do meu ser. Então, eu acho que eu tinha um compromisso comigo mesma de conseguir isto. sobre tudo porque quando eu esteve lá em Belgrado, eu vi como o doctor, como todo o seu equipe, o que queriam era era que isto chegasse a quanta mais gente melhor para que todos tivéssemos esta ferramenta. Mas era muito difícil porque as pessoas acreditam que só têm que por um número e tudo vai mudar. Isto leva um trabalho. É um trabalho de tirar fora muitas crenças, tirar fora muitos padrões que você tem que querer tirar fora. É importante esse compromisso com o mesmo e também uma honestidade, uma honradez, uma honestidade como o mesmo. Porque se eu tivera começado a trabalhar e eu não tivera nenhum resultado, eu não tivera seguido com isto. Porque eu não posso fazer algo, eu não posso ensinar algo que estou achando que não dá certo. Porque então vou estar traicionando a mim mesma porque eu não gostaria de receber por exemplo dinheiro a câmbio de um curso que eu sei que não vai dar. Mas eu sei que isto vai dar certo porque eu tenho comprovado comigo mesma. Então o que acontece? Acontece que eu me comprometi como eu tive um compromisso como doutor para levar isto o mais longe possível para que todas as pessoas puderam fazer essa mudança se eles quiserem se eles tiveram esse compromisso também. Então é um trabalho às vezes vai dar um resultado muito rápido às vezes vai costar um pouco mais vai demorar um pouco mais mas se você está comprometido com essa mudança se você está ciente de que tem que haver uma mudança de dentro para fora então você vai ter resultados como eu tive e como muitos dos meus alunos e pacientes estão tendo. É muito importante esse compromisso para mim para o doutor e para você próprio. Obrigada a Lívia tem uma perguntinha quando a gente alcança os objetivos nós temos que parar de meditar temos que parar ou podemos parar sim sim é assim você está trabalhando para conseguir um resultado um objetivo quando você tem esse objetivo na sua vida então já pode deixar de trabalhar com isso e começar a trabalhar com outra coisa é assim como funciona é isso que vamos fazer no curso este tipo de dúvidas que vocês têm agora no curso no primeiro módulo é que vai ser tiradas todas porque são coisas muito importantes que vocês têm que saber como trabalhar que tenho que fazer para ter um resultado como tenho que ter minha mente quais têm que ser meus objetivos como tenho que expressar minhas peticões a uma forma no a que tenho que dizer no primeiro passo que tenho que dizer ao final da concentração e uma coisa muito importante que você falou você falou de meditação temos que compreender que isso não é uma meditação eu não tenho nada em contra da meditação eu faço meditação todos os dias porque é muito importante e muito bom mas isto não é meditação é diferente porque a meditação você sai de sua mente ou trata ou tenta sair de sua mente para encontrar uma resposta a algo aqui você não tem que sair de sua mente você tem que utilizar sua mente para construir aquilo que quer conseguir é uma pequena diferença mas que faz uma grande diferença em todo o trabalho mexendo aqui eu acabei apagando a página do youtube mas tem uma pergunta ali da Suzana eu me recordo bem a Suzana perguntou se as sequências podem ser usadas para limpar crenças limitantes sim pode sim temos uma sequência esta sequência vai ser dada no segundo módulo para a limpeza das crenças limitantes em alguns cursos mais avançados trabalhamos com uma tecnologia muito bela para isso mas também temos como estou falando uma sequência que como já falei vamos ver no módulo das finanças no módulo financeiro para tirar essas crenças limitantes porque no módulo financeiro porque sobretudo como dinheiro temos muitas crenças que nos freiam para conseguir ganhar dinheiro porque temos sempre a crença que o dinheiro não é bom que o dinheiro é sujo e o dinheiro não é sujo o que você faz com o dinheiro mas não o dinheiro então é muito importante e se nós conseguimos limpar afastar todas essas crenças do dinheiro então vamos conseguir afastar essas crenças limitantes de todos os ámbitos da nossa vida aqui no facebook a presença gloriosa da Nani Macedo nossa colega sua colega colaboradora aqui da Aquarius dizendo que teve contatos anos atrás com os números e foi diferente na semana passada ela assistiu a tua live e achou bem diferente também manda os parabéns pela energia pelo amor quando você passa esse conhecimento aqui pra nós então nós já temos aqui no nosso canal duas lives tá gente com a Nani com a Carmen Dias Carmen Cid e você pode acompanhar aqui no nosso canal se é a primeira vez que você está passando por aqui a primeira ela colocou como proceder com códigos com sequências para a prosperidade finanças e etc né e a segunda que foi semana passada sobre relacionamentos ok gente então fica à disposição aí a Nani falando aqui que percebe agora né uma nova forma pelo amor com que a Carmen passa as informações o amor é a simplicidade e o carisma né gente porque o assunto parece que não é muito fácil o assunto parece que vai mexer profundamente com a gente e que bom isso porque tem que estar com coragem não adianta você vir para o curso esperando uma receita de bolo ou algum milagre você é o seu próprio milagre e ó já está cheio de gente sabendo disso já está cheio de gente no curso a gente só é ganancioso a gente quer mais gente mudando quer mais gente melhorando né então é isso querida deixa o teu recado e vamos encerrar querida pode dar o teu recado bom eu só quero dizer agora que nesta próxima quarta-feira vai começar o curso nesse primeiro módulo vamos a ter um primeiro contato com as sequências numéricas e as tecnologias vamos a conhecer o que são realmente e vamos dar o primeiro passo para começar essa mudança em nossa vida e depois vamos a no segundo terceiro e quarto módulo vamos a aprender como modificar em concreto alguns dos ámbitos de nossa vida o ámbito financeiro o ámbito dos relacionamentos e o ámbito da saúde que é muito importante é uma coisa muito simples além de que muito complexa é simples porque eu tentei simplificar tudo que estes ensinos têm porque como a Carla falou é verdade é muito complicado porque o Gravovoi fala o Gravovoi é matemático é um doutor em matemática e além disso é ruso então ele transmite muita coisa muito boa muito boa mas de uma forma muito complicada por alguma razão eu tenho a capacidade de traduzir isso para que muitas pessoas compreendam e possam começar a trabalhar agora aqui com todas com todos estes ensinos e pouco a pouco quando sejamos muitos que já conhecemos a forma simples de trabalhar aumentar a complexidade e seguir trabalhando de grau a de grau até mudar por completo tudo e compreender bem tudo que o doutor nos traz tenho traduzido ao espanhol ainda não para o português alguns livros já do doutor são muito complexos ele fala assim que são muito complexos e que é preciso uma pessoa que ajude a gente a compreender seus livros bom eu estou tentando fazer isso eu leio faço pequenos capítulos fáceis de compreender e depois passo para vocês é isso que estou fazendo e é isso que vamos fazer no curso é o que vamos aprender no curso sobre todo no primeiro módulo intentar compreender o que é isto das secuencias numéricas e como elas vão mudar a fazer essa mudança na minha vida e por suposto vamos ter teoria mas vamos ter também muita prática é muito importante a prática gente mas aqui no chat amanhã Carmen dá uma passadinha para responder algumas perguntas que ficaram pendentes agradecemos a presença do Volney e a sua participação também falando que é são novas mudanças novas informações que estão chegando para a gente ainda bem que a gente tem os coringas como a Carmen para traduzir para a gente e colocar ela conquistou os sonhos dela cada um de nós tem os seus e se não tem agora com ela a gente vai aprender a estruturar os sonhos porque é uma coisa importante também isso não deixar solto para a gente não conquista nada então quero convidar vocês o módulo 1 é agora neste mês de setembro é agora dia 18 aula ao vivo você não precisa estar na aula ao vivo mas até o dia 18 vale a promoção por R$95 ok então eu vi ali que a Verinha que já está no curso disse que compartilhou vai trazer uma amiga então gente vamos vamos aproveitar essa oportunidade depois o módulo 2 vai ser só lá pela metade de outubro então durante todo esse tempo vocês vão ter o acompanhamento da Carmen lá no grupo do Telegram e isso realmente é o que vale tá gente isso realmente é o que vale é o comprometimento desses profissionais que a gente está trazendo aqui para que se transforme a nossa realidade mais legal tá bom tô muito animada espero ver todos vocês na quarta-feira eu e Carmen Carmen e eu Carmen obrigada gente obrigada a todos vocês aqui no chat do YouTube no chat do Facebook e pelo jeito não fomos para o Instagram de novo mas não o dia a gente chega lá Carmen tchau tchau boa noite tchau boa noite boa noite